Música Muito boa noite, o tópico que a gente vai falar, Bezrat Hashem hoje, é que de verdade é o que eu chamo de um divisor de águas entre os giants e os demais. Eu tinha um honrado na minha chivá que sempre falava para mim, essa agumará é o que vai, let's separate between men and boys, é o que separa as crianças dos adultos, é o que transforma alguém em adulto. Quando eu tinha uma agumará difícil, um pedaço do talmud difícil, eu falava, olha, quem estudar e for até o fim, é isso que vai separar ele dos fracos para se transformar num forte. E eu aplico essa mesma frase aqui, o Shur de hoje, Bezrat Hashem, vai ser o divisor de águas entre uma pessoa giant e os demais. É um tópico que eu acho que a gente talvez nunca tocou ele direto, dessa forma que a gente vai tocar, e eu gostaria de ter escutado ele quando eu era menor. Nunca escutei, então vou dar oportunidade para aqueles que estão escutando agora. É o seguinte, eu queria começar com vocês e pedir um pouquinho de paciência, porque eu sei que muitos conhecem a história, mas ainda assim ela se faz muito necessária, porque a gente veja a história de um dos grandes homens da Toráquia do Já, no Sefer Bereshit, mais precisamente Yosef. Eu vou pincelar de uma forma sucinta, mas ainda assim queria tomar alguns minutos e acompanhem comigo, porque quando a gente olhar para a história da forma com a qual está escrita, não o que a gente gostaria que tivesse escrito, tem um legado aqui gigante para a gente, para Yosef, para a Torá e para a gente no século XXI. É o seguinte, Iacov, pai de Yosef, e aqui vai a história, o resumo, Iacov, pai de Yosef, ele tinha 12 filhos. Um dos filhos dele se chamava Yosef, quando Iacov casou com Rahel, um dos filhos que ele teve com Rahel se chamou Yosef. Os irmãos de Yosef ficaram com muitos ciúmes dele, e eles decidem matar Yosef. Eles falaram, olha, esse menino aí, jovem, teenager, está causando demais para a gente, pronto, no português, claro, e a gente quer se livrar dele. E a forma mais fácil de se livrar de um problema é tirando ela da frente, em vez de lidar com o problema, importante, você fala, olha, vamos tirar o problema da nossa frente. Reuven, o irmão mais velho, se vira para os irmãos e fala, só um minutinho, em vez de a gente matar ele, que tal a gente fazer um business? E o velho ficou meio culpado, porque ele falou, sou mais velho, amanhã ele vai morrer, se a gente matar, e a culpa vai ser minha. Ele falou, olha, vamos vender ele, e aí a gente está com as mãos limpas, a gente de fato não foi lá e ativamente matou ele com as nossas próprias mãos, de uma forma direta. Então venderam o Iosef, e aí a Torá conta para a gente, o Rashi explica melhor, e a Mará também, que ele foi vendido algumas vezes, repito, algumas vezes, de um para outro, para outro, e ficou num poço, que era prisão antigamente, algo assim assustador. E lembrem, queridos, que Iosef tinha 17 anos. Independente se 17 anos antes era igual a hoje, mas 17 anos é jovem. Era um teenager mesmo, um adolescente, de alguma forma, ou na palavra mesmo, 17 anos de idade, os irmãos detestavam ele, tentaram matar ele, e por sorte, por piedade, vamos dizer assim, fizeram dele um prisioneiro que foi vendido de escravo para muitas nações diferentes. De repente, eles fazem um deal, um trato entre si, e colocam Iosef nesse trato, e falam o seguinte, olha, o nosso pai, Iakov, a gente vai contar para ele que você morreu, e ninguém aqui pode contar a história verdadeira para Iakov. Isso responde como que Iakov nunca escutou falar que Iosef estava vivo no Egito durante todo esse período, que contaram para ele que Iosef tinha morrido. Iosef, ele se transforma, quando ele chega no Egito, depois de ser vendido algumas vezes, do CEO do Egito. Por quê? Por uma razão. Ele não tinha feito nenhum curso muito profissional, ele não tinha ganhado nenhum prêmio matemático ou de tecnologia. Está escrito na Torá que ele tinha um hen, uma simpatia, o que a gente pede todos os dias no Berká do Kwanim, que é a maior brahá do mundo. É brahá que a Shem, dá para a gente ver os kwanim, virhuneka. A segunda frase que os kwanim falam é hen, simpatia. Iosef ganhou simpatia nos olhos dos egípcios, começou a subir de cargo, e de repente ele vira o CEO do Egito. E o paró da época deu tudo, literalmente, maiúsculamente, as quatro letras, tudo na mão de Iosef. Iosef vira um homem poderoso e, como se isso não bastasse, meus queridos, a aparência de fisionomia de Iosef, ele era um homem maravilhoso. Ou seja, os kwanim contam para a gente que ele era tão bonito que as mulheres subiam, quando ele estava passando de um lado do muro, as mulheres estavam do outro lado do muro, as mulheres subiam, literalmente, no muro para dar um look. não tinha selfie naquela época, mas para dar uma olhadinha em quem era Iosef. Na verdade, ele era um homem maravilhoso, ele era um dos homens, talvez, mais bonitos que tinha na época, o mais bonito. As mulheres subiam, literalmente, o muro para olhar ele. A gente está falando aqui de um homem bonito, um homem de 17 anos, um homem que, talvez, agora tinha 20 anos e ele virou um homem muito, muito, muito poderoso. e quando a pessoa tem ascensão política, ascensão monetária e ele era bonito, do outro lado, ele tem seus testes. Ele entra no Palácio do Paró e começa a morar lá, até que um dos grandes oficiais tem sua esposa, uma das mulheres maravilhosas do Egito, talvez a Miss Egito mesmo, Ramim conta que era uma mulher maravilhosa e de formas diferentes foi tentando atrair ele, tem Midrash sobre isso, tem Agumarã no Tratado de Sotá sobre isso. De repente, Yosef chega num ponto que ele, a Torá conta vai-ma-en, teve que se segurar porque ele quase, nos 45 do segundo tempo, ele quase que acabou escorregando com a esposa desse grande oficial no Egito. Óbvio que a gente fala aqui de Yosef, um homem grande, para não traduzir para os nossos dias de um ator de cinema e nada, sem comparação, mas um pequeno deslize para aquele homem já era muito porque ele era um homem muito, muito, muito grande. Quando a gente pega um carro do ano, um risquinho pequeno já fica muito aparente. A gente pega um carro antigo, mais um risco, menos um risco, não aparece tanto. Então, para homens grandes, quando a Torá fala que ele fez uma verá, na verdade é uma lasquinha, mas no nível dele era algo grande. E a nossa Torá já conta para a gente, não esconde os erros, para que a gente possa aprender e todo ser humano erra e os maiores consertam. Yosef, voltando, Tradizvayman teve que se segurar e acabou não fazendo haverá com a esposa de Potifar, desse oficial. Porém, Agumara, no tratado de Sotai, só Agumara pode contar para a gente isso, porque Agumara é o cérebro de Hashem. Agumara conta para a gente que, igual que saíram doze tribos do pai de Yosef, no caso, o Yaakov, deveria também sair de Yosef doze tribos e pelo pequeno, repito, pequeno deslize que ele teve, Agumara entra em detalhes lá, ele acabou perdendo essas doze tribos e só teve dois filhos Efraim e Minashek que se transformaram nas duas tribos, não doze, porque ele teve um pequeno deslize. Mas, ainda assim, já que ele saiu dessa para melhor, ele ficou para sempre chamado de Yosef Hatzadik, Yosef, o justo. Ah, mas ele errou, sim, mas logo, o erro foi pequeno, então o Jesus merece um merecimento gigante, e logo em seguida ele consertou, então para sempre ele ficou chamado de Yosef Hatzadik, o justo. Lembre, pessoal, quando a gente fala que Agumara, Rahamim, da época do Antigamente, falam Yosef Hatzadik, não é que nem hoje, Amorá chega na escola e fala Hatzadik para a pessoa, também, sem desmerecer mais, é incomparável, porque a gente está falando aqui de gigantes chamando Yosef de Tzadik, hoje todo mundo é Tzadik, mas na época do Antigamente, para ser Tzadik, você tinha que, passar uma prova gigante, Yosef levou esse termo. Só que, a esposa do Potifar, que é a mulher que tentou seduzir Yosef, falou, olha, eu tentei seduzir, não consegui, mas agora eu fico com uma vergonha, talvez esse Yosef vai falar mal de mim, para o meu marido, então ela falou, olha, deixa eu ir primeiro, ela inventou uma história, falando, olha, esse seu funcionário, que você deu todo o palácio aqui para ele, deu as finanças e tudo, esse homem, é um homem de baixo calão, ele tentou me seduzir, Big Boss, o que que vai? Fala, sério? Imediatamente, para a prisão, você foi da prisão, para ser o homem top do Egito, e, a ascensão, dele, foi grande, mas o colapso, também foi grande, ele voltou a ir para a prisão, de novo, anos depois, repito, anos, plural, depois, dois ministros sonham, eles têm um sonho, Yosef interpreta o sonho deles, mas, ninguém nem dá bola para ele, não dá nenhum prêmio para ele, ele fica mais dois anos na prisão, depois dessa interpretação de sonho, que é favorável, a um dos ministros, e esqueceu dele, agora, o Paró sonha, e o Paró fica intrigado com o seu sonho, ele fala, uau, eu tenho um sonho, chamei as pessoas de Harvard, daqui do Egito, que fizeram cursos e faculdades, como interpretar o sonho, que é uma ciência, e, ninguém está me satisfazendo, não tem ninguém que pode me escutar de verdade, entender meu sonho e interpretar de forma coerente, logo, um dos ministros, que teve o sonho interpretado por Yosef, como a gente mencionou, fala, tem um Zezinho lá na prisão, falou dessa forma mesmo, um judeuzinho, apesar que beneficiou ele, mas ele foi, menosprezou ele, chamado José, de fato é o José, o Yosef, e ele pode interpretar teu sonho, e Yosef sai de novo da prisão, pessoal, a história se repete, e, o Faró, quando escuta, a interpretação dele, fala, você é o cara, daqui pra frente, tudo que eu tenho é seu, e de novo Yosef volta pra Casa Branca, lá no Egito, e vira o homem de novo, pela segunda vez, ele salva o Egito da fome, salva os irmãos da fome, e terminando a história de Yosef, ele, pai de Yosef, depois de 22 anos distante do seu filho, escuta, que Yosef está vivo, Yacov, pai de Yosef, escuta que Yosef está vivo, ele não acredita, ele fala, eu não consigo acreditar, Yacov, desmaiou, desatorar pra gente, e a pergunta é, o que que fez o eco na cabeça de Yacov desmaiar, meus queridos, se Yacov nunca recebeu consolo pela morte de Yosef, todo mundo falou, como a gente mencionou antes, que Yosef tinha morrido, e Yacov tinha um feeling, um sentimento, que eu não consigo sentar de luto por esse menino, por meu filho, porque ele tinha um feeling que ele não faleceu, então quando ele escuta, que seu filho está vivo, ele desmaiou, mas o que que fez ele desmaiar, se ele já tinha um certo feeling, sentimento que o seu filho estava vivo, se a gente olhar direito, Hachamim contou pra gente, que quando ele chegou perto, ele olhou pra ele e falou, uau, eu não consigo acreditar, eu não consigo acreditar, você Yosef está vivo, não como pessoa, fisicamente dez dedos se movendo, o nariz se mexe, respira, a boca fala e o ouvido escuta, ok, isso é muito top, mas mais do que isso, como que você está vivo como um Yaudi, você saiu de casa com 17 anos de idade, bonito, famoso, rico, governou o país, duas vezes, dois mandatos, os seus irmãos fizeram bullying com você, hoje, esse menino estaria onde? Onde ele estaria? Depois de passar por tudo isso, não teve pai, porque com 17 anos foi mandado embora de casa, os irmãos levaram ele, e até agora, 22 anos depois, não teve pai, não teve mãe, você Yosef saia no Egyptian Times, jornal do Egito, primeira página todos os dias, se encontrando com ministros, presidentes de outras nações, reis de outras nações, todo glamour, Torá, zero, onde tinha shiur no Egito, no mundo, só perto da casa de Yaakov, Minyan, sinagoga, zero, Kiddush, zero, sushi, com shiur, zero, e de repente, pessoal, Yaakov fala, é impossível, que esse grande homem, Yosef, está vivo, Jewish wise, como um Yodê, acrescentando para tudo isso, meus queridos, depois de passar por toda essa história, o Egito, é chamado pelos nossos, Rahamim Ervat Haaretz, o lugar mais baixo, sexualmente, que tinha naquela época do mundo, quer dizer, na verdade, seria talvez, viver no Carnaval do Rio de Janeiro, durante 22 anos, como é que um homem desse, escorregou, como é que ele não perdeu, seus valores, ele continuou, amarrado, com a Torá, Yaakov, que era um dos Neviim profetas, quando viu o filho, ele desmaiou, por quê? Porque ele falou, é impossível, como é possível, que esse meu filho, 22 anos fora de casa, sem nada de pai, de mãe, irmãos que tentaram matar ele, como ele se comportou como Yodê, com todo esse glamour, beleza, politicamente falando, financeiramente falando, que são, muitas vezes, uma armadilha, para a pessoa cair, e no caso, ele não caiu. Às vezes, a gente vê, um jovem, que estudou em escola judaica, e ele sai, estudar fora, quatro anos, fazer uma faculdade, muitas vezes, ele volta outra pessoa, porque tem muitos desafios, ah, mas lá tinha uma casa de Yodê, uma sinagoga lá perto, quebrava um galho, perto da faculdade, para passar os raguim, ainda assim, é muito difícil. Como que esse homem, 22 anos, com testes gigantes, sobreviveu? e é o único que é chamado, Tzadik na Torá, talvez o único, Yosef HaTzadik, como que ele fez isso? O que fez ele ser um giant, o que a gente pode aprender aqui, você e eu, aqui e agora, hoje? eu acho que a resposta, está bem embaixo do nosso nariz, literalmente, por que eu falo isso? Porque se a gente for olhar na Torá, e eu olhei de novo na Torá, aonde começou toda a história de Yosef? A história intrigante de Yosef, começou quando? Quando ele nasceu? Não, quando ele começou a ter os seus sonhos, Yosef sonha, e aí, os irmãos começam a odiar ele, e o resto, é o que a gente já contou lá atrás, pessoal, acompanhem que power, Yosef tem um sonho, no caso, ele sonhou que as espigas, estavam se ajoelhando para ele, o céu e as estrelas, estavam se ajoelhando para ele, e Yosef falou, olha, eu entendi que eu estou pronto, para ser algo nobre, se eu sonhei que estão se ajoelhando para mim, que estão se prostando para mim, é porque eu sou uma pessoa top, dentro de mim tem uma pessoa top, os irmãos olharam para ele, e de alguma forma ou outra, falaram, entre aspas, que babaca, quem você acha que você é? E de repente, os irmãos venderam ele, tentaram, como a gente contou, tirar ele de cena, mas, Yosef, falou para si mesmo, eu, o que eu sonhei dormindo, eu vou viver acordado, eu repito pessoal, disse Yosef para si mesmo, o que eu sonhei dormindo, eu vou usar isso para viver acordado, e acompanhem comigo mais um step, Yosef, viveu, na prática, conforme o seu sonho, e não deu outra, porque quem tem um sonho, e vive conforme o seu sonho, ele se transforma, no sonho, o sonho se transforma em realidade, eu explico melhor, e o que eu vou contar para vocês agora, é algo que a gente tem que literalmente enquadrar, e de novo, eu repito para vocês, o que eu falei no começo do Shur, pena que ninguém nunca me contou isso, quando era pequeno, de verdade, acho que muda a vida da pessoa, mudou a minha, quando escutei, faz pouco tempo, espero que muda de vocês, quando lhes, faz pouco tempo, um dos grandes homens, que viveu no Tanakh, na época do Tanakh, Shmuel Anavi, Shmuel o profeta, tem um urashi, no livro de Shmuel Aleph, no primeiro capítulo, no passuk 23, Aleph Havgimel, Rashi conta para a gente, algo, que precede, o nascimento do profeta Shmuel, Shmuel, 40 anos antes de nascer, sai uma batkor, batkor é uma voz celestial, que agora muitas vezes traz, e as pessoas escutaram, naquela época a profecia era algo, mais corriqueiro que hoje em dia, hoje tem alguns que fingem ser profetas, naquela época tinham profetas de verdade, tinha uma batkor, meus queridos, e a batkor, a mini profecia, disse o seguinte, olha, daqui a alguns anos, daqui a algumas décadas, vai nascer um tzadik, um profeta, que o nome dele vai ser Shmuel, assim de rashi, que o pessoal escutou isso, e aí tiro e queda, quem já foi em alguma Hasidut, vai entender isso melhor, os Hasidim normalmente, nomeiam o filho deles, conforme o nome do grande Rebbe, o Rebbe da Hasidut, Satmer, ou qualquer Hasidut que for, cada uma com seus méritos, e aí os Hasidim dão o nome do filho, em nome desse grande Rav, que é o Rebbe daquela Hasidut, no caso, já que as mães escutaram, que daqui a alguns anos e décadas, vai ter um profeta chamado Shmuel, famoso, que vai dirigir o povo judeu, o que aconteceu? Na maternidade daquela época, todo o bebê que nascia, ia para o cartório, qual o nome? Shmuel. Todas as mães deram o nome, para os filhos de Shmuel, porque ela falou, eu quero que seja meu filho, e a outra falou, eu quero que seja meu filho, então todo mundo deu o nome de Shmuel, para os filhos, naquela época. Quarenta anos depois, nasceu o profeta Shmuel, teve um profeta Shmuel, apesar de todas aquelas mulheres, jogar, entre aspas, na mega cena, e talvez meu bilhete, vai ser sorteado, elas também chamaram o filho, como a gente contou, diz de Shmuel. Agora, a pergunta que tem aqui, é a seguinte, qual é a necessidade, de Hashem contar, para todo mundo, que vai ter um Shmuel, daqui a alguns anos, ou décadas? De fato, só uma mãe, vai ser premiada? A mãe de Shmuel, a Navi, o profeta. E todas as mães, deram o nome de Shmuel, para os filhos, e no fim, só teve um bilhete premiado. Então, por que que só não pegou, aquela mãe, mãe de Shmuel, deu o filho para ela, chamou de Shmuel, virou profeta, e Mabruc, halas, acabou, that's it. Por que teve que ter essa informação, que precedeu o nascimento de Shmuel, 40 anos antes? Todas as mães chamaram de Shmuel, daí por diante. Um dos grandes homens, que viveu, há talvez 200 anos atrás, é Fchaim, Yosef, David Azulay, mas conhecido como Hidá, tem um livro, sobre o Tehrim, chamado Yosef Tehrilot, e no Tehrim 99, diz algo estrondo, de verdade, tem que enquadrar isso aqui, pessoal. O que aconteceu, com todos aqueles Shmuel, que nasceram, e as mães chamaram de Shmuel, diz o Hidá, todos, eles viraram profetas. Teve um Shmuel Anaví, o Giant, que liderou o povo, mas todas as mães, que falaram, olha, escutei, que vai ter um filho, que vai ser profeta, talvez esse é o meu, vou chamar meu filho de Shmuel, e a outra falou, vou chamar o meu, 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 meu. Todas aquelas crianças, daquela geração, diz o Hidá, para isso precisava o Hidá falar, para a gente poder acreditar, se transformaram em profetas. Por quê? Fiquei pensando, por quê? Porque elas chamaram o filho de Shmuel? Não. Porque já que elas sabiam, que ia nascer um profeta, e chamaram o filho de Shmuel, elas trataram o filho, como um profeta. Um profeta não vai para tal lugar. Um profeta cuida da boca de tal forma, um profeta precisa ser estimulado nesse ponto, um profeta precisa andar dessa forma. Já que cada mãe chamou seu filho de Shmuel, ele tratou ele como um profeta, diz o Hidá, tiro e queda, ele se transformou num profeta. Sonhar, number one. Number two, viver conforme o nosso sonho. Três, tiro e queda. O sonho se transforma em realidade. Esse foi o segredo, de uma forma compacta de Yosef, esse foi o segredo de todos aqueles Shmuelis que se tornaram profetas. Isso é válido, meus queridos, referente ao sonho, agir conforme o sonho, que o sonho se concretiza, no mundo de Torá, e o Hanil, de espiritualidade. Isso é válido para business. O que eu quero do meu business? O que eu quero da minha carreira? Vive conforme isso. Eu quero, se você quer tanto, então vai fazer o curso disso, vai fazer curso de inglês, vai fazer, vai ter, fazer seu network, vai fazer um estágio. Se você quer tanto, eu quero. Se você sonha de verdade, e age conforme o sonho, você vai ser isso. Bezerra Tachem. Isso é válido para tudo, para fitness. Eu quero ser uma pessoa fit. Esse é meu sonho. Quantas vezes por semana você faz academia? Nunca? Não é sonho, é pesadelo. Eu quero ser uma pessoa gentil. Esse é meu sonho. Mas espera aí, será que eu estou agindo conforme isso? A gente pode nomear qualquer atributo a isso, chamar isso de um sonho, mas de verdade, porque cada um de nós acredita em outra coisa, e a gente acredita nesse valor, e a gente pode de vez em quando, quando a gente vai crescendo, vivendo mais, redefinindo o nosso valor, esse sonho, viver como aquilo, nos transforma nisso. É algo gigante, é poderosíssimo. Mas não pode faltar uma coisa. Sonhar. De verdade. Eu sempre costumo dizer, se a gente não está sonhando bastante, é porque precisa ir dormir. ou escutar o show de hoje. A gente precisa sonhar, pessoal. Eu vejo que Baruch Hashem, hoje na nossa geração, todos os jovens são maravilhosos, de verdade. Os jovens são algo espetacular, um potencial em vida. Todo jovem eu vejo como um potencial mutante, de muitas coisas maravilhosas. Mas eu vejo que tem uma diferença grande, entre talvez os jovens de hoje, e os jovens de antigamente. um challenge que os jovens de hoje têm, um desafio. Muitos jovens hoje fazem, mas fazem sem escrever em cima do ex, para onde você está indo. É o que a gente escreve no ex, aonde a gente quer ir. Quando a gente escreve um destino no ex, mesmo que a gente errar, ele vai recalcular e a gente volta para a rota. O problema é não errar. O problema mais grave é não ter destino. Mesmo que eu faça, eu estudo o Gumará, eu rezo com o Minyane, eu coloco o Tufelino, tudo isso é válido, por si só vale muito, muito. Mas quando a gente não tem um homer, num destino, meus queridos, minhas senhoras, quando a gente não tem um destino, a gente faz, mas a gente não é algo. Tem uma diferença estronda entre fazer e ser. Yosef sonhou, viveu conforme e virou. Ele só não fez atos aleatórios, porque senão nunca teria se tornado no grande Yosef que a gente conhece. Aqueles Shmueles nunca teriam se tornado aqueles grandes Shmueles se não tivessem o gol, o objetivo, escrito lá em cima, no ex deles. Você chegou ao seu destino. Qual destino? Se eu não tenho destino, eu estudo, eu como, eu bebo, eu trago o parnaçá para minha casa, eu faço o mitzvot, eu cumpro o Shabbat, Mabruc, topíssimo. Mais um minuto. Qual é o nosso objetivo? Cada um tem um diferente. O pior de tudo é não ter objetivo. É curioso que Paró também sonhou, entre parênteses, mas não saiu nada dele. Ficou no Hazakubaru. Não saiu nada. Paró morreu, ficou Paró Araxá. não fez do seu sonho se transformar em uma pessoa grande. Porque Paró sonhou, mas não agiu conforme. Yosef sonhou, que é o must, ter um sonho na vida. A gente tem que ter um sonho. Depois de sonhar, agir conforme. A gente vai se transformar. E se não bastasse o que a gente contou, eu queria adicionar um ponto importantíssimo para o que a gente está falando agora, meus queridos. O ano de 1888. Na contagem laica. 1888. Havia um químico, Alfred. Procurem depois no Google. Havia um químico, Alfred, lendo o jornal francês. Ele teve uma surpresa desagradável, de alguma forma. Mas ele transformou ela em algo maravilhoso. Acompanhem comigo. Ludwig, o irmão de Alfred, faleceu. Porém, o jornal francês confundiu Ludwig com Alfred. Mais uma vez, quem faleceu foi o irmão dele, Ludwig, e Alfred estava em vida. Mas Alfred abre o jornal. Na primeira página, o que está escrito? Alfred faleceu. No jornal francês, apareceu a seguinte matéria. matéria. Le marchand de la mort est mort. O mercador da morte está morto. Ele falou, que estranho. Ele leu o obituário dele em vida. Quem era Alfred? Alfred. Por que chamaram ele o mercador da morte está morto? Porque Alfred Nobel inventou a dinamite. E falaram, olha, aquele homem que trouxe morte ao mundo, dinamite, ele está morto. Porque ele era o famoso. Acharam que ele morreu em vez do irmão. Na verdade, quem morreu foi o irmão Ludwig. Por um lado, ele ficou muito chateado. Falaram que ele morreu, mas por outro lado, ele falou, uau, eu tive a oportunidade de ler em vida o que vão falar de mim em morte. O que que Alfred fez? O que todo mundo conhece. Prêmio Nobel. Ele ganhou um valor grande em vida pela sua invenção da dinamite. Aplicou esse dinheiro e falou, eu quero que grande parte, a grande maioria do dinheiro dele foi para isso. Que os juros disso, desse valor grande vão ficar para a humanidade para dar prêmio de literatura, matemática, ciência e outros prêmios que tem do prêmio Nobel. Hoje em dia, quando se fala de Nobel, todo mundo sabe do prêmio Nobel. Alfred Nobel deixou sua fortuna para promover o prêmio Nobel. Daí vem o nome Nobel, sobrenome dele. Poucos sabem que Alfred Nobel inventou a dinamite. No começo, Alfred Nobel era o mercador da morte. Ele se transformou no prêmio Nobel, um homem que dá prêmio para pessoas que fazem coisas maravilhosas para o mundo, na parte da ciência. Ele viu em vida o que iam falar dele depois. Ele, backwards, viveu a vida agora de trás para frente. Falou, peraí, se eu quero que falem diferente do que estão falando hoje, que tal eu começar a agir de forma diferente. E por isso que quando se fala de prêmio Nobel, se lembra de Alfred Nobel ou vice-versa. Nem se fala de dinamite, mas ninguém nem sabe que ele inventou a dinamite. Why? Porque ele mudou o curso do que iam falar dele. Como? Agindo conforme. A gente fala no Lechado Di, sexta-feira-noite, Sfaradim, Ashkenazim, Hasidim, todos eles falam no Lechado Di. Sexta-feira-noite, Kabbalah Shabbat. Sof ma'ase be ma'ashavah tehilah. Sof ma'ase, falando sobre Hashem, o fim do ato be ma'ashavah tehilah, já foi premeditado no pensamento inicial. ou seja, no caso de Hashem, Hashem, quando fez o mundo de tal forma, ele já premeditou que o mundo ia ser assim quando criou o mundo. Hashem já viu isso antes de criar para que o mundo fosse assim. Parece uma frase muito simples, né? Mas é nada simples, é muito complexa, é muito power. Se a gente quer ter um Sof ma'ase da forma X, diz o pasuk para a gente, be ma'ashavah tehilah, pensa antes como você vai chegar lá. Viver a vida de trás para frente. Sof ma'ase, eu quero que falem isso de mim, eu quero que eu se, eu quero ser isso, eu quero ser visto dessa forma. Sof ma'ase, Habibi, how? Como? Be ma'ashavah tehilah, pensa antes como chegar a isso. Alfred Nobel viveu de trás para frente. E um dos truques nos nossos 120 anos de vida maravilhosa e com muita saúde também a viver de trás para frente. O que a gente quer que falem na nossa entre aspas Wikipedia pessoal depois dos 120 anos bem vividos? Eu não sei o que a gente quer, cada um tem um gol, tem um objetivo, tem um sonho, espero que tenha depois do show de hoje. Mas esse sonho tem que ser nutrido conforme, agir conforme o sonho. Se eu tenho um sonho, primeiramente, eu preciso nutrir ele e viver ele conforme o que eu sonho. Viver de trás para frente. Algo maravilhoso. Não dá para alguém viver 24 horas por dia trabalhando, por exemplo, e não participar na comunidade e ser lembrado que eu sou uma pessoa que participei na comunidade. Ele nunca participou, participou uma vez. Bil'am, o profeta, que tinha o potencial de Moshe Rabbeinu, mas usou isso para o mal. Disse Bil'am, tamot nafshimot e sharim, eu quero ir embora do mundo como um yashar, como um tzadik. Qual a resposta para ele? My friend, have bad news. Eu tenho notícia ruim para você. Para você ir embora do mundo como um yashar, como uma pessoa top, você precisa viver como uma forma top. Foi o que o Alfred Nob ensinou para a gente, foi o que o Leavdil e o Sef ensinou para a gente. Foi o que o Leavdil e o Hidá ensinou para a gente conforme a história de Shmuel. Sof ma'ase, o ato que a gente quer ter no fim, be ma'chashavate hilah. Se a gente vive conforme uma pessoa doadora, certeza que a gente vai ser lembrado para isso. E não é só para ser lembrado, é para se transformar nisso que é o mais importante. Se a gente vive como uma pessoa gentil, certeza que vão ver a gente como uma pessoa gentil. E o inverso também é verdadeiro. Se eu nunca tenho tempo, se eu estou sempre ocupado, não me liga que eu estou em reunião, então óbvio, ninguém vai falar que ele é uma pessoa gentil, ela é uma pessoa gentil, porque talvez é gentil com outros, mas ninguém consegue falar com ele e com ela, ela é blindada. Está sempre em reunião. Ou o contrário, tem pessoas maravilhosas na nossa comunidade. A gente olha para as pessoas e fala, uau, quanto a gente tem para aprender dessas pessoas. De verdade, são anjos que andam pela terra. De verdade, tem senhores e senhoras que fazem tanto trabalho pelos outros, de uma forma tão querida e com tanto carinho, e por isso que tem tanta seata de Shemaia de Hashem para dar certo. O que somos hoje, meus queridos, disse a Volga uma vez, é produto dos sonhos de dez anos atrás. Quer dizer, aquele que não sonhou com nada, acabou, faz mitzvot, trabalha, mas nada. Por quê? Porque não sonhou com nada. E aquele que sonhou, virou. O que somos hoje, é produto dos sonhos de dez anos atrás. E o que nós vamos ser, Bezrat Hashem, daqui a dez anos com saúde pessoal, vai ser produto dos sonhos que nós temos hoje. Ou seja, sonhar faz uma diferença. Porque muitos fazem, mas poucos são. E para ser algo, é indispensável sonhar. Os sonhos transformam a pessoa não somente em fazer, em ser algo. Por quê? Porque tudo tem um objetivo. Todos os meus atos são feitos com um objetivo único. Isso vira algo gigante, uma construção gigante, uma construção pessoal gigante. E um sorriso gigante de Akaduji Baruhu. eu queria terminar com duas histórias. Para a gente ver o potencial de sonhar. Muito importante sonhar. Agir conforme o sonho, e tiro e queda, o sonho se concretiza. Isso serve, meus queridos, para qualquer âmbito da vida, como mencionei para vocês. A história se passa em Lodz. Hoje, Lodz, na Polônia, é famoso pelo vagão que ficou lá. Eles deixaram um vagão que transportava os iodim, na época da Segunda Guerra, para os campos. Um vagão original, onde a pessoa pode entrar lá, entre aspas, se a palavra certa é visitar, porque eu acho que é um pouco deprecia os que viveram antes naquela situação, mas talvez visitar, vamos falar. Aquele vagão, a pessoa sentiu um pouquinho, 0,001 do que sentiram naquela época, entender um pouco a perspectiva histórica e vivenciar um pouquinho. Aquele vagão, os iodim que foram na Segunda Guerra, transportados, iodim, não iodim, de Lodz, de outros lugares, para os diversos campos de concentração naqueles quatro, cinco anos. e em Lodz havia um gueto. No gueto de Lodz, os alemães, Rechaim, malvados demais, mas eram muito inteligentes, demais. O que eles faziam? Quando algum iodim se comportava mal, ainda nos guetos, mais precisamente no gueto de Lodz, eles faziam um tribunal contra o próprio iodim que se comportou mal, e quem tinha que estar no tribunal era um iodim. Havia somente um alemão participando, mas esse alemão, óbvio, com todo o seu poder, toda a sua arma, todo o seu temor, influenciava nos outros. Por que eles faziam isso? Porque se aparecesse a Cruz Vermelha, algum órgão governamental lá, e perguntasse quem mandou matar esse iodim? Então, o tribunal deles próprios. Eu fui só uma das pessoas no tribunal, mas quem escrevia os argumentos era um iodim, quem julgava o caso era um iodim, o acusador era um alemão, mas todo o resto era um iodim. E a história que se passa no gueto de Lodz, verdadeira, é a seguinte, meus queridos. Havia uma mulher que trabalhava na cozinha, no gueto de Lodz, quem trabalhava na cozinha tinha o privilégio de poder ter um pouco mais de comida do que os outros famintos iodim que moravam no gueto. e uma mãe chega para essa mulher, vamos chamar essa mulher que trabalhava na cozinha de Sará, história 100% verdadeira, só os nomes são fictícios. A mulher de Sará que trabalhava na cozinha, vem uma mulher para ela e fala, olha, eu tenho sete filhas e esses meus sete filhos vão morrer de fome se você não me ajudar com alguma coisa. Sará vira para ela e fala, olha, eu não posso tirar nada da cozinha, porque se eu tirar eu vou ser morta se alguém me pegar. essa outra mãe vira para ela e fala, olha, se te pegar você vai ser morta. Mas eu certeza você vou morrer eu e meus sete filhos porque a gente não tem nada para comer aqui no gueto. Sará, aquela mulher que trabalhava na cozinha e tinha, entre aspas, mais uma vez, um privilégio, pegou um pouco de pão, colocou embaixo da roupa e levou. Ela foi pega, foi vista e foi para o julgamento. Quem estava no julgamento? Iodim, como eu contei para vocês, e um alemão. O alemão vira para ela e fala, você fez o crime capital de tirar pão da cozinha dos alemães para levar para lá você próprio comer fora do gueto ou comer na sua casa. Isso é proibido. O que você tem a dizer? Se você não fala nada, nós vamos quebrar os seus ossos. Foi isso que o alemão falou. E quem escrevia o julgamento era um Iodim. Tinha que escrever. tudo para deixar o repórter lá recordado para depois qualquer coisa a Cruz Vermelha aparecia, estava tudo escrito. Quem julgava era um Iodim. Do lado dessa Sará, a mãe que levou comida, havia a filha dela escutando o julgamento. E ela olhou para a mãe e falou, mãe, fala alguma coisa. E a mãe não fala nada. E ela cutuca a mãe e fala, mãe, fala que o pão não era para você. Era para ajudar outra mulher, talvez vai te salvar. E a mãe não fala nada. E de repente, aquele oficial nazista que era único na corte inteira que não era judeu, pela razão que a gente explicou, fala, olha, eu finalizei meu argumento. Se ela não fala nada, juiz, por favor. E o juiz fala, olha, se essa senhora não fala nada, o juiz é judeu, se essa senhora não fala nada, a gente vai ter que cuidar e fazer o que o alemão pediu de quebrar todos os ossos dela na rua. tiro e queda, infelizmente, a mulher não falou nada, ou felizmente. Essa mulher vai para a rua, aquele alemão causa com que ela apanhe muito na rua e a filha dela estava do lado e pergunta para a mãe, mãe, nos últimos prantos da mãe, mãe, eu ouvi tudo o que aconteceu, eu tenho 12 anos de idade, mas eu tenho uma pergunta, você podia ter falado para salvar a sua vida, os seus argumentos, eu fui pegar pão para uma outra mulher que estava morrendo, não era para mim, talvez ia te salvar, porque você não tentou isso. E Sarah, aquela mulher que trabalhava na cozinha, meus queridos, vira para a filha e fala, Chávez, Chávez quer dizer Shabbat, e a filha não entendeu nada, Chávez? Sarah fala, muito fraco, seus últimos esforços e respiros, caída no chão, depois de tanto apanhar, para o julgamento que eu tive foi sexta-feira à noite, e todos os Eudim que estavam na corte são Eudim, menos aquele alemão, quem julga é Eudim, quem escreve os argumentos é Eudim, quem deixa recordado tudo escrito nos documentos alemães é o Eudim. Se eu falasse que eu fui pegar pão para salvar outra pessoa, quem ia escrever isso lá na máquina de escrever? Uma Eudia, um Eudim, sexta-feira à noite, eu vou causar um Eudim de fazer Rilul Shabbat para o final, Shabbat para salvar a minha vida? Chávez. e com isso ela deixa a vida nesse mundo. Pessoal, essa é a diferença entre viver por algo com objetivo ou fazer algo. Eu queria contar mais uma história para vocês. O que aconteceu depois? Meir, agora até o nome é verdadeiro, Meir teve um sonho um dia e o sonho dele é que os Eudim do mundo inteiro que estivessem estudando o Guimarães pudessem estudar na mesma página para quando um estivesse viajando encontrar outro e o Eudim pudessem falar do mesmo assunto, da mesma página de Guimarães, da mesma página do Talmud, aonde ele estivesse no mundo, era um sonho que ele tinha. Ele estava estudando com o seu Rebbe e a filha do Rebbe que eu sei o nome, o nome ficou famoso depois, mas eu me incomodo de falar porque eu não vejo o propósito, então eu vou pular. A filha desse Rebbe falou para ele, para Meir, era uma criancinha essa filha, ele falou, por que você gasta tanto tempo pensando nesse sonho? Você podia estar estudando o Torá, virando um gigante, você fica pensando nesse teu sonho de todo mundo estudar uma mesma página do Talmud e ficar matutando isso na cabeça. Isso tira o teu tempo de fazer outras coisas e virar um gigante. Anos passaram. Esse Meir, famoso, virou Roshiva de Lublin, era Meir Shapira de Lublin. Roshiva da renomada Ishiva de Lublin. Um dia, depois de ter virado Roshiva, depois de muitos anos, ele estava no trem e ele viu a filha do Rav dele, que deu aula para ele, que estava lá na mesma estação de trem, indo pegar o trem e ele chegou para ela e falou o seguinte, olha, você lembra quando eu era pequeno e você era menor, você era maior do que eu, mas eu era pequeno, daquele sonho que eu tive e você sempre falou para mim, para de perder tempo com seus sonhos, vai estudar. Hoje, o Dafilmi virou parte da vida de muitos Eudim, disse ele naquela época e Kohl Shekher muito mais ainda no século XXI. Diz Ravmeir Shapira de Lublin para aquela Rabanit. Com todo respeito, ele disse para ela, falou para ela, olha, eu queria te pedir uma coisa, com todo o carinho do mundo, nunca desencoraje os sonhos de nenhuma criança, porque o sonho de uma criança é a coisa mais preciosa que existe, no meu caso, o sonho do Dafilmi se transformou em algo verdadeiro. Depois que alguém contou essa história, por isso que eu conto ela para vocês, essa história foi contada na frente de um dos grandes homens da Edah Haridit, um trame de Hamim gigante, um dos grandes sábios, Rav Moshe Halberstam. Rav Moshe Halberstam, quando escutou alguém contando essa história para o outro, diz-se a palavra Ebet, a história verdadeira, e perguntaram para ele, de onde você sabe? Diz ele, como eu sei? Eu sei porque eu escutei da minha mãe. Minha mãe estava presente na estação de trem quando Ravmeir Shapira de Lublin falou isso para aquela outra senhora. a história é verdadeira. Sonhemos, vivemos conforme os sonhos, nunca desincentivar o sonho de uma criança, a gente pode transformar aquele mercador da morte, aquele que inventou o dinamite, o ilustre, prêmio Nobel, viver a vida de trás para frente, de frente para trás e falar, Hashem, o que eu quero que falem de mim, agir conforme. E lembra, eu acho que esse foi, foi a vitamina que fez Yosef, ser Yosef atzadik, ter um sonho, viver com um sonho, e aí, tiro e queda, com a ajuda de Hashem, sempre, o sonho se transformou em realidade. Semana maravilhosa a cada um de nós.